E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar! E hoje vamos falar sobre quais são os mais pesados monstrinhos do mundo Pokémon. E como a gente tem feito nas últimas semanas, vamos separá-los por tipos. Porque se a gente fizer só um Top 10, não teve tanta mudança assim de uma série que fiz alguns anos atrás. Mas sempre que temos novas gerações, esse tipo de ranking é atualizado. E é por isso que estamos fazendo esses novos vídeos. E se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like no vídeo aí embaixo. Isso fortalece demais o nosso trabalho. Aproveita pra se inscrever no canal. Foi assim que chegamos a 600 mil fantasmas, agora é rumo aos 700 mil. Conto com vocês, hein? Aproveita e vem me assistir ao vivo no ligengar.live. Basta digitar isso no seu navegador que você vai acessar a MinStream. Mas agora chega de enrolação, eu já falei demais. Bora começar o vídeo. E como sempre, os primeiros são os tipos dos iniciais. A terceira posição do Pokémon mais pesado do tipo grama é do Delmais. São 210 quilos. Ele fica um pouco atrás do Torterra. O inicial de grama da quarta geração, Sinnoh, pode pesar um total de 310 quilos. Só que o mais pesado Pokémon do tipo grama é mesmo o Alolanesegutor. Na sua forma regional descoberta na sétima geração, esse Pokémon aqui pode chegar a 415,6 quilos. Seguindo com o tipo fogo, temos uma tríade de lendários. Em terceiro, Rash Run e seus 330 quilos. E em segundo temos o Hitra. E eu acho que a metade metal desse Pokémon pesou bastante. São 430 quilos para esse monstro. Só que nada perto do peso do Primal Ground. Na sua forma primitiva, o grande lendário de Hoenn chega a pesar 999,7 quilos. O que é muito perto do limite, porque como vocês vão ver nesse vídeo, nenhum Pokémon pesa mais do que 999,9 quilos. No tipo água, a terceira posição também é de um lendário, Kyogre. 352 quilos para ele. Já a segunda posição é de uma outra baleia, Whalor. 398 quilos. A primeira posição, como você já deve estar imaginando, é claro, do Primal Kyogre. Só que ele não chega nem perto do peso do Primal Ground. Primal Kyogre, no máximo, alcança 430 quilos, o que é menos da metade do peso da forma primitiva do seu rival. Seguindo temos o tipo elétrico e aqui aparece o primeiro Pokémon de gala. O fóssil Dracozolt é a terceira posição desse tipo. Ele pode alcançar 190 quilos, o que não é muita coisa, mostrando que de fato Pokémon elétricos costumam ser mais levinhos. Em segundo lugar, temos o Alolan Golem. 316 quilos pra ele. Confesso que eu esperava bem mais. Agora o mais pesado Pokémon lendário até a oitava geração é o Zekro, lendário de Nova, que pode alcançar 345 quilos. Por outro lado, temos o tipo metal. E esse sim é reconhecidamente o lar de monstrinhos muito pesados. Não à toa que o terceiro colocado dessa lista, o Stakataka, é mais pesado que todos os Pokémon que apareceram anteriormente, com exceção do Primal Ground. A Ultra Beast Stakataka pode chegar a 820 quilos. Muita coisa, né? Só que mais do que ela, temos o Mega Metagross, 942,9 quilos. Já a primeira posição é do primeiro Pokémon dessa lista que alcança, como eu disse anteriormente, o máximo de um peso que um Pokémon pode ter. Eu tô falando de uma outra Ultra Beast, Celestila. Seu peso é de 999,9 quilos. Outro tipo bastante pesado é o Pedra. Só que ele me surpreendeu com alguns monstrinhos não tão pesados assim. Tanto que a terceira posição é do Aggron, 360 quilos. Quagengar mais e o Mega Aggron. Bom, sem dúvidas que ele é mais pesado que a sua forma normal. Só que o Mega Aggron não tem o tipo pedra. A segunda posição ficou com o Stonejourner, mais um Pokémon de gala. Ele pesa 520 quilos. Atrás apenas, como vocês já estão imaginando, do próprio Stakataka. A Ultra Beast apareceu na terceira posição do tipo anterior, mas aqui no pedra, ela é a mais pesada. 820 quilos pra esse Pokémon. Só que até agora, o tipo mais pesado, sem dúvidas nenhuma, é o Terrestre. A terceira posição ficou com o Muddale. Sim, meus amigos, o Cavalo de Tração chega a pesar 920 quilos. Você tá imaginando como algo pode ser mais pesado que isso? Pois é aqui que entram Groudon e Primal Groudon. A primeira posição é da forma primitiva que já vimos anteriormente, 999,7 quilos. Sua forma normal ficou na segunda posição com estrondosos 950 quilos. Continuando com o tipo gelo, o terceiro lugar ficou com o Kyurem, 325 pro lendário. Já a segunda posição é do Mega Glalie, que tem 350,2 quilos. O mais pesado Pokémon de gelo até hoje é o Avalan. 505 quilos para o Iceberg Ambulante. Talvez o mais leve aqui seja o inseto, nosso próximo tipo. A terceira posição ficou com o Crustle, com apenas 200 quilos. Apenas, claro, entre aspas, né? A segunda posição é do Spawnipede, com 200,5 quilos. E a primeira posição com o título de mais pesado Pokémon inseto é do Buzzwool, 333,6 quilos. Continuando com o Voador. E a terceira posição é do Gerardus, 235 pra esse Pokémon que eu não imaginava que fosse tão pesado assim. Em segundo temos Mega Rayquaza, 392 quilos. E como vocês já viram, a primeira posição é, claro, da Celestilla, com os seus 999,9 quilos limite. No tipo lutador temos mais alguns Pokémon que não são tão pesados assim. A terceira posição ficou com o Terrakion, 260 quilos para uma das espadas da Justiça de Nova. Em segundo temos o Buzzwool, que ficou em primeiro anteriormente na lista dos Pokémon do tipo inseto. Aqui, os seus 333,6 quilos não lhe dá o topo. Porque a primeira posição, na verdade, é do Zamazenta na forma Crown and Shield. Ele chega a pesar 785 quilos. Pasmem, é um baita de um lobão. Continuando com o tipo normal, mais um que não tem grandes pesos assim. A terceira posição ficou com o Mítico Arceus. O Deus do Mundo Pokémon pode alcançar 320 quilos. O que, como já vimos, não é tanta coisa assim. A segunda posição é do Red Gigas, com 420 quilos. E esse aqui é mais um Pokémon que eu esperava que fosse pesar mais. E em primeiro temos o Snorlax, um dos primeiros e mais clássicos dentre os Pokémon pesados. Só que, na verdade, o peso do Snorlax pode alcançar no máximo 460 quilos, menos do que meia tonelada. Seguindo com o meu tipo favorito, temos na terceira posição o Necrozma na forma Dawn Wings. Aquela na qual ele se funde com a Lunala. Esse Necrozma pode pesar 350 quilos. Ou seja, muito atrás das duas formas da Giratina, que ocupam as duas primeiras posições desse tipo. Em segundo temos a Giratina Origem, 650 quilos. E em primeiro, Giratina na forma Alterada, com 750 quilos. Seguindo com o tipo venenoso, e a terceira posição ficou com o Mega Venossaur. 155,5 quilos para o segundo mais leve Pokémon que vai aparecer nesse vídeo. Sim, fantasmas, tem um mais leve daqui a pouquinho, então não sai daí e não esquece também do like, beleza? A segunda posição ficou com o Scolipede, que já falamos anteriormente, 200,5 quilos. E o mais pesado Pokémon venenoso é, claro, Eternatus. 950 quilos para o grande lendário da região de Galar. Em frente com o tipo psíquico, Metagross é a terceira posição, 550 quilos. Então você já presume que a segunda posição é do Mega Metagross. É isso mesmo, fantasmas, 942,9 quilos para ele. Ele só perde para o Cosmoen, o Eggengar. O Cosmoen, aquele Pokémon pequenininho é tão pesado assim? Pois é, Cosmoen, o Pokémon Proto-estrela, pesa o limite. 999,9 quilos, fazendo uma referência às Proto-estrelas do nosso mundo real. Agora é a vez do tipo noturno e a terceira posição ficou com o Mega Geradus, 305 quilos para esse Pokémon. Pouco abaixo do Rupa na forma Unbound, 490 quilos para esse mítico. Agora a primeira posição, muito acima dos anteriores, é do Guzzlord. A Ultra Beast pesa 888 quilos máximos. O que é muita coisa, claro, mas totalmente explicada pela sua forma interminável. Chegando na reta final, temos o tipo fada, e a terceira posição aqui é do Pokémon mais leve desse vídeo. Eu tô falando do Zacian na forma Hero of Many Battles. Ele pesa apenas 110 quilos, e eu conferi e conferi de novo, e realmente a terceira posição é dele. Claro, eu posso ter cometido algum engano, porque às vezes passa um Pokémon fada aqui ou ali. Então se você souber algum Pokémon que é mais pesado que ele, e eu não vou citar nesse vídeo, do tipo fada, comenta aí embaixo. Não pode ser o Zarnas, porque é o segundo colocado aqui, com seus 215 quilos, e muito menos o Zasa, na forma Crowned Sword. Com essa aparência, a Loba de Galar chega a 355 quilos. E por fim, em Fantasmas, temos o tipo Dragão, mais um muito pesado da franquia. A terceira posição ficou com a Giratina Alterada, 750 quilos. A segunda colocação é do Gunslot, 888 quilos. E a primeira ficou de novo com o Eternatus, pesando 950 quilos. Todos esses Pokémon que, claro, já apareceram anteriormente nesse vídeo, liderando o ranking dos seus tipos secundários. Mas agora sim, Fantasmas, por hoje é isso. De novo, eu posso ter cometido um erro aqui e ali. Então eu conto com vocês pra me corrigir aí embaixo, beleza? Não esquece de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal e de me seguir em todas as redes sociais. Conto com vocês, hein? Foi assim que chegamos a 600 mil inscritos e é assim que, com certeza, um dia chegaremos aos 700k. Simbora, Fantasmas! Muito obrigado por tudo, pela força e sempre, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho